Arthur, tô querendo terminar o convite de casamento, não sei, já olhei tudo aqui, não sei como é que a gente faz esse convite de casamento. Bota nesse site aqui, vai. Mas eu já olhei esse site tudinho, isso aqui do Google, não sei. Daí, Zy, então você resolveu. Você que é arquiteta, por que você não faz um clipe? Um clipe? Daí, Zy. Eu acho que é uma boa ideia. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida, sim, eu te procurei. Na, 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 hoje sou feliz com você que é tudo que sonhei. Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue clave por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Sim, 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 sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue cabe por você Pois é, né? Depois de fazer essa filmagem A única conclusão que eu cheguei Pra entender por que a gente fez isso aqui Mas só pra que vocês riam um pouco da gente Porque é só o que deve estar acontecendo nesse momento, né? É, a gente queria aproveitar esse momento Pra convidar todo mundo pro nosso casamento Que vai ser dia 14 de maio A gente tá 7h30 no Estratégia Todo mundo lá Tá, esperamos vocês Todo mundo lá, hein? Tá doido, ué? Vai, alunos Pra ser realista, né? Peraí, calma, eu sou já que tenho cabelo Peraí, calma, eu sou já que tenho cabelo Peraí, deu certo não Eu não tossei Não, não, não Não, não Eu tossei Eu tossei Não, não, não Não é assim não Essa noite Eu, todo teu Minha Toda minha Sou dois Essa noite Quero dizer todo o meu amor Ele é caído, para aí Ele é caído, para aí Teu, todo teu Que me ama, toda a minha Vai, 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 vai 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 Valeu, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai